De repente em me nasceu um desejo imenso de mudar Parti pro sul naquele instante, tantos sonhos realizar Pois achei que não teria na minha terra o mais lugar Com violão carregado de canções, nordestinamente tão feliz De vez em quando fui saindo me envolvendo, sem querer fui perdendo Meu passado, minhas raízes, mas de repente fui abordado Que os acordes tão belo do forró, como criança eu chorei de alegria Tal emoção não sentia, sentia o dia que o deixei Aí o sol brilhou pra mim, a lua convidou-me a regressar Pra reviver aquelas noites tão lindas de luar Quando em meu braço acalentava, com muito amor o meu xodó Nos envolvemos de um cimento, no balanço do forró Aí o sol brilhou pra mim, a lua convidou-me a regressar Pra reviver aquelas noites tão lindas de luar Lula de canções, no balanço do forró Lula de canções, no balanço do forró Obrigado.